E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com o Metro Exodus. Galera seguinte, abrindo o mapa aqui a gente pode viver a leste, o nosso próximo objetivo principal. No caso, a gente precisa roubar combustível para poder seguir viagem. Então, eu não lembro onde está o nosso veículo. Ele deve estar por aqui, na verdade. Deixa eu ver no mapa. Cadê? Ah, está para lá. É, exatamente, está por aqui. Então, eu vou pegar o nosso veículo e seguir para o leste do mapa, para a gente poder seguir. Ah, está ali na frente. Este aqui é o nosso amado, famigerado veículo. E galera, cara, antes de começar a gravar esse vídeo aqui, eu passei um nervosinho. Achei que eu tinha perdido o save do jogo, mano, que ia ter que jogar tudo de novo. Ok, o barão foi meio mal educado aí, mano. Temos que dar uma... uma lição nele. Bom, é só seguir a estrada, hein. Mas então, o que que rolou, galera? Basicamente, gravei um vídeo para o Controle 2 nessa região do jogo aqui. Fui recuperar o save anterior, porque no vídeo do Controle 2 eu gastei muito recurso e eu não queria seguir a série num ponto diferente do qual a gente parou aqui no canal. No que eu fui colocar o save antigo, cara, na pasta de jogos salvos, o game parou de rodar. Falei, meu Deus, cara, se for algum problema de compatibilidade, o jogo atualizou, meu save está no... Na build antiga. Eu não sabia o que tinha rolado, mano. Fiquei desesperado. No fim das contas, foi apenas um travamento normal de jogo. Deixa eu passar por aqui, tá tranquilo, né, meu? Só passa aquele nervoso, vê os tirinhos vindo, pensa que vai morrer, não morreu. Não tô enxergando a estrada, deixa eu parar aqui, vai. Eu tô virado pro lado totalmente errado, mano. A gente tem que ir pra lá. Mas enfim, recuperei o save, tamo de boa aqui. É pra lá que a gente vai? Cara, eu tô fora da estrada, véi. Como que eu perdi a estrada assim, mano? Eu acho que é por causa do mau tempo. Mas beleza, vamos seguindo por aqui que vai dar tudo certinho. E no fim das contas, né, deu tudo certinho também com a recuperação do save. Ó, a estrada era pra estar por aqui. Cara, é meio periculoso fazer isso. Mas ok, isso aqui é a estrada. É. Nossa! Tamo muito perto já. Será que é melhor deixar o carro aqui? É, esse carro vai chamar muito a atenção, mano. Vamos lá, vai. E galera, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, hein. E aí, time, beleza? Não vai pisar no fogo, mano, seu burro. E aí, vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá atrás. Eu tenho um favor a perguntar. Se possível, não kills os slaves. Eles não... Eles só... Obeis o Manai Bai Lair. Obeis o Barão. Eles estão com medo, é só. Virou Apex Legends agora aqui, é isso? Eu já estou com receio mano, não... Ah, que zoadíssimo! Deixa eu ver, eu vou equipar a faca... Que lugar zoado! Que medo mano! Não, não... Não, 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 não... Caraca, sabe o que eu me toquei? Esse pai eu matei os escravos e eu não devia ter feito isso, eu não queria ter feito isso. Bom, paciência. Ah mano, que isso véi? Eu sou amigo! Meu Deus, cura! Ah, que droga véi! Paciência mano! Novamente, eu gosto de registrar o meu primeiro contato com os jogos. Eu não vou recuperar o save anterior e fingir que nunca fiz isso porque seria uma falsidade. Não tem tanto o que fazer por aqui, a gente continua. Será que é esse aqui o caminho? Difícil ter certeza né, mas vamo aí. Demir, Arfium, Miller aqui! Aurora está pronta para sair. Qual é a sua situação? Pronto. Há mais inimigos do que antes. Acabou. Nós estamos dentro do confronto. Mas o que foi que foi? Espera para o nosso signo. Pronto. Acabou. Miller, sobre e agora. Onde você veio? Vem agora? Você está bem? O que você veio? O que você veio? Oh, ótimo. Eu estava preocupado por nada. Eu tenho uma boa notícia. Olha, o tanque está cheio. É apenas o que precisamos. Tem também uma notícia ruim. A porta está fechada e não podemos sair. Col, senhor, Damir aqui. Nós acertamos o tanque, mas encontrou um problema com a porta. Isso. Nós vamos com plan B, então. Acta de acordo. Veja? O cable conecta a porta e a cima da torre. Eu vou ter que entrar ali? É isso mesmo? Porque tem um cabo maluco. Bom dia. E eu tô achando que é cilada, hein, mano? Tô achando que é cilada. Tô achando que a f*** que a vint está fazendo para a bomba. Você só põe isso, põe seu back em cima. Por que a f*** que a f*** que a vint está fazendo ontem? Põe seu cão de f*** que a f*** que foi aqui. Do you find it weird that they're not really bothered by your little mischief? Well, you see, this world is a harsh and chaotic one. I'm just doing my best to introduce a little order into it, without which there is no hope for something better in the future. But with no hope, you can't live. But let us cut to the chase. You definitely did not come here to enjoy this scenery. Ergo, you have a goal. And that goal is probably far from here. I respect people with their purpose in life. So, I'm ready to provide you with you for your journey. I'm not asking for much in return. Surrender Gyul to me. Bring her to me, and we all win. I am Gyul. You will have your fuel. Everyone gets to live long and prosper. Now. Gyul herself has come for you. You will answer for everything. He locked it. From the other side. That coward. Do you think I'm a fool? You didn't want a deer. Now you will all die. Starting with you, Gyul. Kill them. Gyul, get ready. We must kill these dogs. It's not bad. It's not bad. Você, você é fechado e você valoriza os fechados, mas o mundo vive por diferentes regras. Os fortes sempre ganham. A nossa força está em nossa unidade. A fé que mantém a unidade juntos. É através desse fato que nós protegerá-los, diretá-los, mantém-los. Deixando-los, diretá-los, diretá-los. Mas você, Fjuel, você está levando o nosso povo. Eles se você é algo de um arido. A hora de rebelião sobre você. A hora de rebelião sobre você. A hora de problemas que ninguém precisa. A hora de despedirá-los. Láqueles, sua morte vai despedirá-los. Ai caramba Eu to sem cura Mano eu não creio que eu to sem cura vei É eu não vou conseguir passar Isso aqui sem cura não, eu achei que eu tinha Achei que eu tinha cura vei Que droga Que droga, porque antes de eu ter problema Com o save eu tinha feito cura Ta isso aqui deve ajudar Será que eu pego essa arma Boa arma valeu Ajudou bastante mesmo Que lixo mano Caraca, mano eu não to empolgado Pra editar esse vídeo aqui Censurar é um saco Nossa E ai eu censuro e sempre tem uns fedelho que fala Por que que você censurou E ai eu explico que eu sou obrigado a censurar E a pessoa não entende mano Não Ah porcaria vei Mano essa arma é muito ruim cara Tudo ali em pena vei E eles são bem burro né E eles são bem burro né Como é que eles não me acertaram aqui vei Como é que eles não me acertaram aqui vei Cadê a arma aqui Beleza Calma ai mano deixa eu pegar as parada vei Calma ai mano deixa eu pegar as parada vei Menor esse rifle ta muito ruim cara Ei não sei porque ele falha tanto Eu não sei porque ele falha tanto informando, não sei por que ele falha tanto Evon appro O que está acontecendo com isso? Não está acontecendo! O que está acontecendo? A Gorda! Pegue o Barão! É... a... 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 A you gave my people hope. I'll never forget it. But this war has only started for me, E eu tenho que ver até o final O final do vencedor Artyom, seu sonho nos levou aqui Mas isso não ajuda a minha gente Essa guerra é minha agora também Go Artyom Follow your sonho Nossa, ele vai ficar Mano Ok Ok Fanatics on the banks of Volga Cannibals in the mountain bunker Slavers on the shores of the dried-out sea How many monsters has the war given rise to? Or perhaps Were they always there? And the war simply gave them a chance to show themselves and now we're stuck with them forever Will Damir, who stayed in the desert to help Gjul lead their people to freedom, beat another monster? The inertia of thought that had been keeping the subjugated locals in willing and ready servitude to tyrants? Frankly, I have doubts that monster might prove stronger than all the others Regardless, we can't afford to lose hope We're getting ever closer to our dreams and the maps we recovered in the desert have provided us with several promising options and now the crew members are excitedly waiting for the colonel's decision on where the aurora should go next. Currently, though, the train is calmly rolling eastward The crew rests And Stepan proposed to Katya It was a proposal she couldn't refuse And Stepan proposed to Katya Vamo aí, verão então, mano. Que da hora, cara. Jogão, hein. Tô... Tô gostando bastante. So, Tô... Damn coughing. We've left these sands long ago. And it still persists. What does crest even smoke? It's terrible. In any case, I'm better now. I hate to do it to rough guys, but you should come to the mess hall. The table was almost served. Obrigado, Stepan. Estamos lá em um momento. Vamos ir, Artyom? Ou vamos ficar um pouco mais tempo? É tão bom. Você sabe, Artyom, eu estou olhando para Stepan e Katia, você e eu, e pensando como sorte nós somos. É tão diferente com os meus pais. Foi ruim. Você sabe por que minha mãe morreu? Claro que eu não. Foi por causa do pai. Ele era até mais difícil. Ele voltava de casa da barra e chegava para a bota enquanto tirava os bota. Eles falavam, e então ele ia parar de aparecer por um tempo. E enquanto ele estava embora, ela começou a beber, também, e chorando quando ela estava sozinha. Ela se sentia melhor. Ela se sentia bem. Ela se sentia bem, ela se sentia bem, quando se sentia. Você sabe como ela me chamava, apenas A. Ela me abraçava e dizia, um dia, A, você e eu irá para Vladevostok, a cidade que eu was nascido. E aí, eu fui para Vladevostok, a cidade que eu fui para Vladevostok, a cidade que eu fui para Vladevostok. Eu era cinco anos atrás e não conseguia muito. Mas eu poderia imaginar aquela cidade e a cidade que eu fui para Vladevostok, porque eu acreditava ela. E aí, ela se matou. Ela se matou. Ela se matou. Ela se matou algum tipo de sangue. O pai descerou a beber depois de a morte de mãe. Ela nunca me pagou muito atenção, mas com ela descer, ele nunca me deixou. Ela me deixou. Ela me levou em todos os lugares. Nós apenas falamos sobre ela algumas vezes. Mas eu tinha essa garota, Xana. Eu jogava o que ela era minha filha, e nós fomos para o oceano juntos. Então, meu pai se matou e me disse que ela se matou. Ele provavelmente não queria que eu me agonize sobre o sonido de mãe. Então, eu imagino que ela se matou e foi para Vladevostok. E agora eu vou, não para Vladevostok, mas com você. O sonido foi verdadeiro. Por favor, eu sempre me intrigava o que o pai se matou. Ele deveria ter alguns sonidos. Mas o que são? O que são? O rank de rank. Ele poderia escolher qualquer. O que fazem? O que fazer? O que fazia? A você? A você? I nunca se entender. O que espera ele na vida? O que fazia ele feliz? Nada, talvez. Ele nunca teve tempo para imaginar amanhã. Down no metro, esses pensamentos não chegam casualmente. Aqui, na surpresa, eu tenho algo que eu quero fazer. Eu quero correr pelo sandado barefoot, construir um castelo de sandado para os filhos. Estou imaginando, também. Um garoto e uma garota. O garoto seria um copio de você. Nós iríamos nadar com as montagas atrás de nós. Muitas casas na terra. O sol nos acordaria todos os dias, estando do oceano. Esse março é nosso destino. É importante ir lá mesmo se tivéssemos o mundo. Todos deveriam ter um destino. Um ponto no mapa onde eles aspirem para ir. E onde um pode finalmente ser feliz. Todos nossos caras têm o seu próprio. Duc tinha um. Damir, outro. Nós saímos do metro e agora começamos a se escutir. Não de vez em, claro. Na primeira vez, todos nós ainda estamos correndo juntos, procurando. Mas, eventualmente, cada um de nós encontrará um ponto assim. E ficará lá. Eu não sei onde o destino meu pai está. Eu não sei onde o seu pai está, mas eu sei que eu te amo. Um monte de coisa. Um monte de coisa. E eu não sei se eu vou ter que colocar restrição de idade nesse vídeo. Eu vou encerrar ele por aqui, porque se tiver restrição de idade no vídeo, acaba não prejudicando tanto quem não assiste o vídeo quando o vídeo tem restrição de idade. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham curtido. Obrigado pela atenção de todos. Novamente, volto a lembrar, quem for comprar esse game ou qualquer outro jogo na Epic Games Store, ou quem joga Fortnite e compra itens cosméticos por lá, ou passe de batalha, né? Season Pass, passe de temporada. Eu faço as paradas em inglês, aí às vezes eu esqueço o termo em português. Mas, enfim, quem tem gastado dinheiro na Epic Games Store, se puder colocar o nome do meu canal como tag de criador, eu agradeço. BRKSEDU, tá? Enfim, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou.